Então, estamos tratando com um assunto de batalha espiritual, e é claro que eu sei, e eu sou cristão há muitos, muitos anos, eu sei que na igreja existem muitas diferentes escolas de pensamentos quando se trata desta área, pessoas diferentes pensando diferente, mas eu realmente não estou interessado na opinião das pessoas, eu estou interessado no que exatamente a Bíblia diz, porque isso é o mais importante, o que a Bíblia diz, e qual é o espírito da palavra de Deus, qual é exatamente a sabedoria que a palavra de Deus está nos dando, não suposições. A Bíblia nos diz que Satanás tem um reino, o que quer dizer que ele tem uma estrutura. Jesus disse que Satanás tem anjos, quando ele ensinava sobre o inferno, ele disse que o inferno não foi feito para homens, mas para o diabo e seus anjos, e ele usa esta expressão, o diabo e seus anjos, o que significa que o diabo tem anjos. Outra vez, a Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá uma guerra entre os anjos de Deus e Satanás e seus anjos. Ele diz que houve guerra nas regiões celestes, Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás, e seus anjos vêm, e ele nos dá um quadro da estrutura que está definida. Então, isso é muito importante para nós. E então, claro, vemos no livro de Efésios, no capítulo 6, quando ele diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra, ou seja, aqueles contra quem lutamos. Ele não está descrevendo a estrutura dos anjos de Deus, porque nós lutamos contra eles, então tem que ser forças do mal. Ele diz principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Se lutamos contra eles, quer dizer que são forças do mal? Vem e ele nos dá um quadro da estrutura, certo? Então, não seria muito esperto para nós pensarmos que o inimigo tem uma estrutura para nada? Não faz sentido. Essa estrutura não é para nada? O livro de Efésios foi escrito depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, é escrito para a igreja, e ele vem trazer luz à igreja a respeito do tipo de inimigo com que lidamos. Ele diz, não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra estas forças das trevas. Então, não faz sentido para nenhum cristão pensar que eles não existem porque foram derrotados. Paulo sabia que tinham sido e ainda assim nos disse que lutamos contra eles, certo? Sabia que foram derrotados? E ainda assim, temos um conflito com eles. Então, é muito importante que nós abramos a mente para as escrituras. Existem, sabe, se você nunca esteve envolvido em certos tipos de conflitos espirituais, você pode não conhecer esse tipo de coisa? Depende de como você foi criado. Sabem? E o seu treinamento conta. Se você não foi treinado para a guerra, não é enviado para a guerra? Vem, antes de Deus enviar Davi para lutar com Golias, Davi teve que lidar com o leão e com o urso. Ele não apenas trouxe algum jovem de algum lugar que não sabia nada daquilo. Saul estava com medo de Golias. Embora ele fosse cabeça e ombro sobre todos em Israel, mas estava com medo de Golias. Como podia Davi, um jovem, não ter medo de Golias? Então, se você não é treinado para esse tipo de coisa, fica aí dizendo, ah, esse negócio de batalha espiritual, eu não acredito, não. Não acredita no que a Bíblia diz? Há algo errado? Há estratégias diferentes para lugares diferentes. Por exemplo, não foi em toda situação que Daniel teve uma visitação em que o anjo foi detido ou mesmo teve um conflito nas regiões celestiais. Não foi em toda situação. Ele teve várias visitações de anjos, mas apenas em uma em que se registra que o anjo foi impedido por forças do mal. Vamos ler na Bíblia. Daniel, capítulo 8. Vamos ler do verso 15. Nesse ponto, ele teve uma visitação angélica. Vamos ver o que acontece. E aconteceu quando eu, Daniel, tive uma visão. Ele teve uma visão e queria a interpretação da visão. Procurei o significado. Então, eis que se apresentou diante de mim em uma aparência como de homem. De repente, um anjo de Deus apareceu a ele. Mas esse anjo não disse, eu passei por uma luta. Não. Próximo verso. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, a qual chamou e disse, Gabriel, faça este homem entender a visão. Então, aquele anjo se chamava Gabriel. Próximo verso. Então ele veio para perto de onde eu estava. E quando ele veio, fiquei com medo e prostrei-me sobre o rosto. Mas ele me disse, entenda, ó filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ele disse que essa visão é para o fim do tempo. Glória a Deus. Certo. Próximo verso. Agora, enquanto ele falava comigo, eu estava num sono profundo com minha face ao chão. Mas ele me tocou e me pôs de pé. E ele disse, eis que te farei saber o que acontecerá no último tempo da indignação, pois no tempo determinado será o fim. Certo. Vá para o capítulo 9. A partir do verso 20. Livro de Daniel. E enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e apresentando minha súplica diante do Senhor, o Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava, eu digo, falava ainda na oração, quando o homem Israel, que eu tinha visto na visão no princípio, foi o que acabamos de ler no capítulo 8, que eu tinha visto na visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele me informou e falou comigo e disse, ó Daniel, eu agora vim para te dar habilidade e entendimento. No princípio das, vejam isso, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Quando você começou a orar, a ordem veio. Bem no momento que você começou a orar, eu quero que o povo de Deus entenda que quando nossos joelhos tocam o chão e começamos a orar, a resposta é liberada. Foi o que aconteceu a Daniel. Diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te mostrar que tu és mui e amado. Desta forma entende o assunto e considera a visão. Vejam isso. Ele diz, Quando você começou a orar, veio a ordem e aqui estou. Ele não disse, eu fui detido. Não houve atraso? Então não foi toda vez. Então eu não quero que tenhamos esta ideia de que toda vez que oramos, anjos são detidos por demônios. Não é toda vez. Não é toda vez. E é por isso que Jesus disse a Pedro e, por extensão, à igreja. Ele disse, eu darei a vocês as chaves do reino. Podemos entender princípios espirituais. Há coisas que saberemos pela virtude da ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Quando Jesus ministrava aos doentes, não ministrava da mesma forma a todos. Algumas doenças foram causadas por demônios e outras não foram. Algumas vezes ele expulsou o demônio e foram curados. Outras vezes ele tocou e foram curados. Porque nem toda doença tinha um demônio por trás. Estão acompanhando? Então, não dizemos simplesmente, a propósito, precisamos entender que diabos, demônios, por terem uma estrutura, eles são de categorias diferentes, níveis diferentes. A hierarquia é clara. E existem situações em que você entra e os demônios apenas saem. Vêem? Às vezes você começa a pregar a palavra de Deus e os demônios vão embora. Nem fazem barulho, vão embora. Outras vezes, pessoas que estão possuídas vêm a uma igreja ou a um local onde o povo de Deus está reunido e ficam do lado de fora. Até o fim da reunião. Mas existem outros como quando Jesus disse aos discípulos quando vieram e perguntaram Mestre, por que não pudemos expulsar esse demônio? Ele disse primeiro por sua incredulidade e disse, no entanto, este tipo não sai a não ser com oração e jejum. Ele disse, no entanto, este tipo Jesus conhecia este tipo por que eles não conheciam? Não tinham a revelação? Você tem que saber pelo Espírito? Assim como dissemos ontem, Davi não sabia que foi movido por Satanás para fazer o censo. Aqueles profetas de Acabe não sabiam que um espírito mentiroso tinha colocado demônios na boca de todos, todos os profetas não sabiam? Apenas falavam e mentiam. Não sabiam. Quando Pedro falou com Jesus e disse, Mestre, não fale de morte, você não vai morrer, não vai acontecer com você, ele não percebeu que era o diabo falando por ele. Mas Jesus foi claro. A Bíblia diz que se virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Pedro não se tornou Satanás e Jesus também soube quando Satanás se foi porque ele se dirigiu a ele e depois continuou com outros assuntos. Então, o diabo obedeceu? Você está aí? Então, não estamos trazendo a ideia de que toda vez você tem que guerrear. Não. Eu disse que às vezes, como lemos na Bíblia, Jesus estava pregando, os demônios não se manifestaram, mas todos, a Bíblia diz, buscavam tocá-lo, pois havia virtude saindo dele e curava os doentes e os que tinham espíritos maus eram curados. Em outra ocasião, enquanto ele ainda pregava, demônios gritavam e choravam. Gritando. O que temos contigo? Jesus de Nazaré veio para nos destruir. Gritando. Aleluia. Mas sabem, o problema na igreja com estas coisas, porque existem aqueles que dizem existe batalha espiritual, outros que não, é porque existem dois extremos. Aqueles que estão na batalha espiritual, às vezes, estão tão nisso e toda a vida deles é cheia de guerra. Tudo é batalha. Então, no outro extremo, está o que diz que não existe nada disso. e também existe uma confusão. Eu estou dizendo fique no meio, não, fique na palavra. É o que eu estou dizendo, o que é que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Aleluia. Ok? Vamos... Vamos... Vamos avançar, não é? Agora, Daniel não tinha o que temos hoje? Imaginem, ele estava orando, não sabia nada que acontecia nas regiões celestiais e mesmo que soubesse, não poderia ter feito nada. Mesmo se soubesse, ele ficaria apenas olhando um cinema. E uau! Olha o que está acontecendo. Não poderia ter feito nada. Por que, naquele tempo, Satanás ainda tinha a autoridade que ele tinha? até ser derrotado por Jesus? Agora, vamos ver algo que é escrito para nós no livro de Judas. Judas, verso 9. Alguns diriam Judas, capítulo 1, verso 9. Ok. Ele diz, contudo, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, agora imaginem, nós encontramos o que aconteceu no Novo Testamento. Isso não foi reportado assim no Velho, mas agora sabemos o que houve. Mas esse não é o ponto, só estou chamando sua atenção para isso. contudo, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir contra ele, contra Satanás, juízo inflamatório, mas disse, o Senhor te repreenda. Agora, a Bíblia nos mostra que quando Moisés morreu, diz que Deus o enterrou. Agora, sabemos que o anjo veio para tomá-lo. O anjo veio para tomá-lo. Então, Moisés nunca foi ao inferno. Como os outros foram. Agora, lembrem que havia uma parte do inferno para onde os justos iam. Talvez você chame de Hades, mas até que Jesus veio e os libertou. Ok? Mas Moisés nunca foi para lá. Porque o encontramos no monte da transfiguração com Jesus e Elias. Vem, isso prova que ele nunca foi. Eis o que aconteceu. Miguel, o arcanjo, foi até ele. Mas quando chegou lá, o diabo queria ele. Por quê? Porque ele tinha direito sobre todos os que morriam neste mundo até que Jesus veio. Ele tinha o direito. Por isso, eram levados ao Hades. então o melhor que tinham para desfrutar era o seio de Abraão do outro lado do inferno. Havia um grande abismo separando aquele lugar do lugar de tormento, como Jesus falou quando falou de Lázaro e do homem rico. Lembram da história? Então, Moisés está morto, Satanás vem e Miguel também está lá. Mas Satanás estava no nível acima do de Miguel. Era um anjo caído. Então, o que Miguel faz? Ele diz, o Senhor te repreende. Então, ele falou com Satanás em o nome do Senhor e Satanás o deixou ir. Então, eu quero que marquem isso. Miguel repreendeu Satanás em o nome do Senhor. O Senhor Ok. Ok. Agora, vamos para uma coisa muito simples. Mateus, capítulo 16, verso 19. Jesus disse assim, e eu darei a ti as chaves do reino dos céus e tudo aquilo que for amarrado na terra será amarrado no céu e o que for liberado na terra será liberado no céu. Agora, lembrem, eu falei ontem que a outra parte da Bíblia no capítulo 18 e a partir do verso 18 onde ele fala da mesma coisa, mas eu disse se você diz a mesma coisa em lugares diferentes o significado pode ser o mesmo ou não, vai depender do contexto. A partir do contexto ficou claro que o que ele disse quando disse as mesmas coisas no capítulo 18 não se referia à mesma coisa do capítulo 16 porque o contexto era totalmente diferente. agora eu entendo muito claramente de onde alguns teólogos vieram quando se fala sobre o entendimento hebraico do que Jesus estava dizendo sobre o entendimento rabínico de amarrar e soltar mas isso é bobagem porque Jesus não falava aos rabinos certo? Falava aos seus discípulos falava aos discípulos sobre poder espiritual certo? Então o que você ainda precisa é do contexto o contexto não tem nada a ver com validar ou invalidar as escrituras não era disso que ele estava falando outra vez precisamos entender exatamente as palavras usadas eu vou começar do começo a primeira e mais importante ali eu te darei as chaves do reino dos céus eu entendo claro chaves aponta para autoridade mas nesse caso não é autoridade não aponta para autoridade aponta para o entendimento de princípios mistérios é como dizer cinco chaves para o crescimento da igreja vem se eu estivesse pregando sobre cinco chaves para o crescimento da igreja e eu começasse a dar a vocês chaves era disso que Jesus falava dar as chaves do reino dos céus estava falando de mistérios entender mistérios há coisas no reino que ele vai revelar a seus discípulos e eles poderão usar essas coisas para viver o tipo de vida vitoriosa que ele está dando a eles então aqui nessa passagem chaves não aponta para autoridade uma das uma das passagens a qual os teólogos se referem é onde ele diz em Isaías 22 22 onde fala da chave de Davi a chave da casa de Davi mas não está relacionado não é a mesma coisa porque naquele caso ele falava de você fecha a porta e ninguém pode abrir você abre a porta e ninguém pode fechar Jesus ainda tem essa chave ele diz ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar é uma coisa totalmente diferente veja o uso da linguagem importante como ele é não deveria nos impedir de ler além de um entendimento os mistérios do reino de Deus há exemplos mais que suficientes e talvez eu deva dar o próximo primeiro para podermos tratar disso a próxima coisa onde ele diz o mesmo verso tudo aquilo que tu amarrares na terra será amarrado no céu e o que liberares na terra será liberado no céu o que significa amarrar eu acho que é aí que a questão está lembrando que em português foi traduzido por ligar quando ele diz tudo aquilo que tu amarrares o que quer dizer amarrar primeiro a palavra grega traduzida deu é amarrar significa amarrar como em correntes certo também significa por debaixo de obrigação significa proibir significa impedir o livre movimento ou liberdade então aqui é onde o problema realmente está para muitas pessoas porque elas veem esta palavra assim solta sem seus sinônimos e sem uma clara expansão no entendimento ou querem ver na sua forma limitada e a forma limitada é quando você diz proibir o que quer que você proíba essa é a forma mais limitada e é interessante que na maioria das passagens onde a mesma palavra é usada quase toda vez significa impedir por debaixo de obrigação impedir a liberdade amarrar como incorrentes ela quase não tem nada a ver com permissão ou a falta dela então essa é a mais limitada definição dessa palavra quando você diz que é proibir ou não permitir você está acompanhando isso aqui então apesar da da realidade dessas coisas realmente precisamos entender aonde Jesus estava indo quando usou esse termo em particular nesse lugar em particular o que ele estava dizendo então vamos ver estes significados que eu dei e considerar algumas passagens eu disse amarrar como incorrentes ontem nós lemos na bíblia no livro de apocalipse quando ele diz no capítulo 20 sobre satanás sendo amarrado ok por um anjo que o colocou no poço sem fundo e ele nos diz que o anjo veio com correntes na outra passagem acho que capítulo 9 também lemos como é que havia anjos anjos caídos que foram amarrados no rio eufrates e a palavra veio para que fossem liberados soltos isso não soa como dar permissão ou proibir para mim soa mais como a liberdade de alguém foi tirada estavam debaixo de obrigação de estar em certo lugar ok estavam amarrados possivelmente correntes certo sim é isso que a bíblia nos mostra então no capítulo 13 do evangelho de lucas encontramos a mulher que andava curvada certo e ela chega quando jesus está ensinando na sinagoga e jesus diz não deve essa mulher sendo filha de abraão a quem satanás amarrou por 18 anos ser libertada da sua enfermidade e ele a faz se endireitar quando a toca e diz mulher tu está solta desta enfermidade e ele diz que satanás amarrou e quando satanás amarrou o que aconteceu ela não podia mais se endireitar ela não conseguia porque satanás amarrou aleluia então então o problema está no uso da palavra quando jesus disse tudo aquilo que tu amarrares na terra será amarrado no céu é como dizer tudo aquilo que vocês pedirem ao pai em meu nome para dar a vocês agora quando os cristãos fazem eu te amarro é aí onde está o problema é como dizer pai eu te peço não está claro você não disse nada eu já disse amarrar significa muitas coisas a comunicação deve ser entendida o que o diabo entende do que você diz e o que você entende do que você diz deve haver um entendimento mútuo por exemplo se eu digo eu te prendo ou eu digo eu te escolho sua reação será diferente dependendo do que eu e você entendemos um do outro se eu digo a você eu te prendo você vai querer saber por que poder ou autoridade eu estou prendendo você por outro lado se eu digo eu te escolho você acha que eu provavelmente tenho algo e vai querer saber para que eu estou te escolhendo eu lembro anos atrás um policial me parou eu voltava de um encontro com um aparelho de som eu era adolescente e ele disse pare aí de quem é esta coisa eu disse do meu pai ele disse a nota fiscal eu não tinha nota fiscal eu disse eu não tenho nota fiscal sabe ele estava segurando uma arma era uma blitz vários outros policiais ali ele disse fique ali você está preso foi tudo que ele me disse ele disse fique ali você está preso e eu fiquei ali eu entendi que eu estava preso eu fiquei lá nem me mexia sabia que ele não tinha dito você foi escolhido eu entendi claramente entre nós dois o significado de você estar preso eu fiquei lá você entende isso então quando você diz está amarrado o que você quer dizer porque significa coisas diferentes a qual delas você se refere ou pai apenas te peço te peço te peço se pedirem qualquer coisa em meu nome ele fará então vamos adiante e pedimos algo eu não digo pai eu peço por qualquer coisa em teu nome qualquer coisa em teu nome aleluia qualquer coisa em teu nome eu te peço qualquer coisa em teu nome se você chora e você ri não recebe nada por quê porque embora jesus tenha dito se pedirem qualquer coisa em meu nome ele esperava que você decodificasse isso e usasse qualquer coisa que você amarrar na terra ok primeiro é o que é isso que você quer amarrar segundo que tipo de amarra você quer aplicar se se digo satanás saia e não volte mais eu amarrei impedindo que ele volte a esse lugar vem eu proibi ele de voltar a esse lugar ele não pode entrar aqui de novo como jesus disse saia dele e não entre mais nele lembra do garoto que jesus libertou estão acompanhando então o que o seu amarrar significa agora suponha que você diz pra mim podemos amarrar um demônio de tal forma que ele fique acorrentado como aqueles no eufrates bem primeiramente eu não sei se precisamos determinar para onde eles vão mas eu sei que é possível estabelecer esse decreto como você sabe daqui a pouco eu vou mostrar coisas na bíblia mas demônios eles existem em diferentes níveis e também são seres inteligentes podemos amarrar o próprio satanás como uma pessoa por agora é ilegal porque a bíblia nos diz quando ele será amarrado então ele não será amarrado agora a única forma de amarrar satanás agora é lidando com ele como instituição estão acompanhando vou mostrar algo a vocês aqui eu quero que vão para romanos capítulo 16 verso 20 quero que notem algo diz e o deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a satanás a graça de nosso senhor jesus seja convosco eu achava eu achava que satanás já estava esmagado debaixo dos nossos pés então como paulo pode nos dizer que o senhor esmagará satanás debaixo dos nossos pés em breve porque ele não está lidando com satanás como uma pessoa ele está lidando com satanás aqui como uma instituição deixe-me explicar melhor você não consegue ver isso imediatamente aqui a não ser que vá para versos anteriores estão prontos certo então vamos começar a ler a partir do verso 17 mesmo livro e capítulo ele diz agora eu rogo a vocês irmãos que marquem aqueles que causam divisão e ofensas contrárias a doutrina que vocês aprenderam e os evitem ok pessoas que causam divisão na casa de Deus pois aqueles que assim o fazem não servem ao senhor jesus cristo mas a seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples pois a vossa obediência é conhecida por todos me alegro a vosso respeito mas ainda assim quero que sejais sábios para o bem e simples a respeito do mal e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés satanás viram ele está olhando para satanás como o o responsável geral por todas aquelas coisas de que ele falou as divisões na igreja os problemas as obras más tudo o que acontecia e que ele falou e ele diz não se preocupe ele será esmagado debaixo dos vossos pés esse satanás aí não é o lúcifer em pessoa e sim satanás uma estrutura satanás como instituição do mal vê isso é disso que ele está falando glória a Deus então se Daniel vivesse na nossa dispensação e entendesse realidades espirituais ele poderia ter amarrado aquele príncipe da péssia se ele soubesse sobre isso poderia ter tomado uma ação você diz sério sim sim veja aqueles que pensam que nós não temos o poder de amarrar demônios estão enganados grosseiramente enganados e eu mostro porque é até incômodo pensar que qualquer um que pense ser cristão considere isso porque digo isso você conhece o nome de Jesus conhece o poder do nome de Jesus você entende o que isso representa eu acho que essas pessoas esquecem o que a bíblia diz sobre Jesus você sabe quem é Jesus você sabe o que o nome dele representa só porque sua oração não está sendo respondida não quer dizer que a de outros não está sendo sim porque sabe há muitas pessoas que tentaram muitas coisas que não funcionaram então veem e dizem não funciona sabe quem é Jesus ok só para registrar segunda reis capítulo 6 vamos ler do verso 15 tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído eis que tropas cavalos e carros haviam cercado a cidade então o seu moço disse ai meu senhor que faremos Eliseu e o seu servo sabem o jovem acordou cedo de manhã e descobriu que o lugar todo estava cercado procuravam por Eliseu queriam prender Eliseu verso 16 e ele respondeu não temas pois aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com ele ok aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles ei aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles ele não disse aqueles que estão conosco são mais que eles ele viu cavalos, ele viu soldados em cavalos e carruagens foi isso que o servo viu e correu para o mestre e disse mestre, o que faremos? estamos cercados? Eliseu disse, não temas aqueles que estão conosco são mais do que os que estão com eles então ele sabe que há uma batalha espiritual aí então esses soldados tem aqueles por trás deles suas forças espirituais você acha que vieram para apertar as mãos? próximo verso e Eliseu orou e disse senhor, eu oro a ti abre os olhos dele para que ele possa ver e o senhor abriu os olhos do jovem e ele viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo em redor de Eliseu ok, eles foram até lá para saudá-lo eles foram para a guerra com quem? com os soldados? não! com o exército espiritual por trás daqueles soldados então que tipo de luta você acha que vai ser? você me empurra eu empurro você alguns serão amarrados feitos prisioneiros serão postos em algum lugar por só Deus sabe quanto tempo você não ouviu que nos últimos dias aqueles que foram postos no rio Eufrates serão libertados ainda estão lá ainda estão lá desde Gênesis ainda estão lá ainda não foram retirados todos esses anos estiveram no rio Eufrates acorrentados se Deus não tivesse falado sobre eles não saberíamos há outros que estão amarrados em outros lugares eu digo que muitos então quando você diz em o nome de Jesus Cristo anjos estão prontos para a palavra? o que você quer? se dizemos saia e não volte mais eles nunca voltam para lá porque há anjos se certificando de que nunca voltarão agora por outro lado se eu digo eu te amarro agora entendam isso essa linguagem é o que dizemos que ela é se o meu entendimento no momento em que eu falo é que eu estou amarrando você querendo dizer estar amarrado como é estar amarrado como se acorrentado ser retardado de tal forma a ponto de impedir a sua liberdade se é isso que eu quero dizer no momento em que eu falo a simples palavra em português amarrar então os anjos vão realizar isso porque eu estou falando em o nome de Jesus você sabe quem é Jesus Hebreus capítulo 1 vamos ler do verso 13 mas a qual dos anjos jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés não são todos eles espíritos ministradores enviados a ministrar por aqueles que serão herdeiros da salvação para ministrar por significa servir a eles que serão herdeiros da salvação está falando de nós então os anjos nos servem o problema é que muitos não sabem o que o nome de Jesus significa eles não sabem vamos ler o que vamos ler só um pouquinho só eu poderia passar um mês ensinando sobre o nome de Jesus mas só um pouco vá para Filipenses capítulo 2 vamos começar do verso 9 como alguém ousa sugerir que exista qualquer coisa que não podemos fazer no nome de Jesus o que você precisa é sabedoria na palavra de Deus por exemplo eu disse que não faz nenhum sentido você dizer que você está amarrando o próprio satanás Lúcifer porque porque há um tempo determinado daqui a pouco eu mostro isso na bíblia agora ele diz pelo que também Deus o exaltou sobre maneira falando sobre Jesus e lhe dê um nome que está acima de todo nome para que meu Deus ao nome de Jesus todo joelho se dobre o que você entende da palavra dobrar-se significa todo joelho trazido a submissão ao nome de Jesus e então alguém me diz que usa o nome de Jesus e os demônios não se submetem você está brincando você não leu isso para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre você diz é só isso não veja nos céus na terra e debaixo da terra ou seja inferno aleluia mas foi isso que Jesus disse te darei as chaves do reino dos céus para que você tenha entendimento dos mistérios do reino de Deus Mateus capítulo 13 a partir do verso 11 ele respondeu e disse a eles porque é dado a vocês conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles não é concedido então aquele que entender a palavra de Deus e como o reino funciona saberá exatamente o que fazer por exemplo ele nos deu os dons do espírito para que ministrássemos nem todos entre nós terão o dom de discernimento de espíritos e não quer dizer que se você não tem o dom de discernimento de espíritos que você não pode lidar com espíritos malignos afinal o dom de discernimento de espíritos não é primariamente para lidar com demônios não é muito embora pode ser útil nesse tocante mas a palavra de Deus não diz que foi para isso que ele foi feito então quer você o tem ou não você ainda pode lidar com eles mas há níveis diferentes então ele pode dar a você ele diz que a manifestação do espírito é dada a cada um para o bem comum para em tudo ser proveitoso ou seja para proveito de todos ou seja para nossa vantagem então esses dons nos ajudam a fazer mais eu posso te exortar pela palavra de Deus mas quando eu tenho o dom de profecia em operação isso leva a exortação ao nível mais alto vem glória a Deus glória a Deus o que está na sua mente então há estratégias diferentes para cada coisa não devemos esperar para dizer ok e ficar adivinhando por isso que orar no espírito é tão importante porque como eu disse os demônios não são necessariamente responsáveis por tudo então você não tem que esperar até que haja uma manifestação de algum demônio ou pensamos ah talvez haja um demônio nesse lugar é por isso que não é assim à medida que você ora no espírito ele vai te guiar creia no espírito santo creia nele ele foi enviado para nos liderar e guiar ele disse ele vos guiará em toda a verdade em toda a verdade então você não tem um problema a questão é se você o reconhece ou não em sua vida se o reconhece ele te ajuda quer você esteja orando sobre a igreja sobre uma certa família sobre negócios sobre emprego um projeto se você orar no espírito ele vai te guiar se você andar no espírito ele vai te guiar ele te mostrará o que há de vir ele vai te guiar em toda a verdade ele diz que ele receberá do que é meu e mostrará a vocês então não há lugar para confusão então são estratégias diferentes para cada lugar específico eu disse talvez você orando sobre algo considere entenda sobre batalha espiritual primeiro de tudo eu quero que você tenha iluminação sobre isso então quando o espírito santo ministrar a você porque sabe se você tem conhecimento da palavra de Deus então você pode ser guiado pelo espírito mais facilmente em sua vida porque será fácil para você aceitar o que ele diz se você não conhece a palavra mesmo quando Deus fala com você você discute com ele porque é ignorante mas se é conhecedor da palavra será simples ele não precisará ficar provando coisas para você primeiro você apenas sabe porque a palavra de Deus está no seu espírito vem você entende a palavra então se ele diz algo a você você não fica será que é verdade será que não é apenas vai mas se você não conhece a palavra você ficará duvidando sabe com dificuldade para seguir o senhor então quando você está orando sobre a igreja ou orando por membros há coisas que ele vai mostrar então naqueles anos em que costumávamos ir a certas cidades e vilas pregar o evangelho havia vezes e não acontecia em toda a vila mas orávamos e às vezes éramos guiados especificamente para o centro daquela vila para a praça daquela vila para pregar naquele lugar primeiro e então tomávamos posse daquela terra outras vezes éramos guiados a ir para o governante tradicional daquele lugar e ministrar a ele você sabia que em certos casos quando íamos a uma instituição éramos levados a ir para a pedra fundamental e impor as mãos sobre aquela pedra fundamental não nos foi pedido para fazer isso o tempo todo porque as estratégias são diferentes aqueles que não entendem que estamos em guerra são aqueles que não pensam com estratégias dizem que não há guerra porque já perderam à medida que você ora o Espírito Santo te mostra o que fazer às vezes ele diz para você dizer uma palavra você põe aquela palavra na sua boca e a fala isso é tudo é eu te que eu pi eu prawd